Você conhece o Salmo 46? Ovelha querida e todos que estão entrando aqui pela primeira vez O Salmo 46 é um Salmo muito poderoso De libertação Uma oração na verdade Onde você coloca Deus na frente Das suas lutas, das suas guerras E eu quero declarar algo aqui Por maior que seja essa luta Por maior que seja essa guerra O Deus que está na sua vida É bem maior do que qualquer levante do inimigo Diga eu creio Diga eu tomo posse O Salmo 46 É a oração que diz que a guerra A luta só dura até o dia que Deus Ele determina Se Deus disser que a luta acaba hoje Que a guerra acaba hoje Essa luta, ela nunca mais se levanta E essa é a minha fé, ovelha querida Eu estou aqui debaixo dos dons espirituais Eu estou debaixo de consagração Para ser profeta na tua vida Eu quero que você escreva aqui abaixo Nos comentários O seu primeiro nome E a frase Escreva com fé Tudo aquilo que você fala Tudo aquilo que você escreve Você dá legalidade a Deus no mundo espiritual Escreva assim ó Essa luta acaba hoje O seu primeiro nome E essa frase de poder Essa luta acaba hoje Para a glória de Deus Escreva aí por favor Você que está aqui pela primeira vez Eu te dou as boas-vindas E quero te dizer Que a partir de hoje Eu estou te adotando em minhas orações Amém? Aqui não é sobre religião Aqui eu só falo sobre Deus O Salmo 46 está aberto aqui na minha frente E você vai orar comigo Tudo que eu falar aqui Você vai repetir com muita fé Tá bom? Eu quero que você Se apegue com Deus Nesse momento Abra o teu coração E repita essa oração comigo Deus É o nosso refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Nas tribulações Portanto Não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem Nos seios dos mares Ainda que as águas Tumultuem e espumejem E na sua fúria Os montes se estremeçam Há um rio Cujas correntes alegram A cidade de Deus O santuário Nas moradas Do Altíssimo Deus Está no meio Delas E jamais Será abalada Deus Ajudará Desde a Anteamanhã Bramam Nações Reinos Se abalam Ele faz ouvir A sua voz E a terra Se dissolve O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde Contemplai as obras Do Senhor Que efetuou na terra Ele põe em termo a guerra Até os confins do mundo Quebra o arco Despedaça a lança Queima os carros Do fogo Aquetai-vos E sabei Que eu sou Deus Sou exaltado Entre as nações Sou exaltado Na terra O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Pai Debaixo da bênção Do Salmo 46 Eu quero declarar Que essa luta Que esse momento Difícil Eu quero declarar Que essa prova Que esse levante Do inimigo Termina Nesse momento Assim como Essa oração Irá terminar Que termine Todo o levante Toda a luta Que tem se levantado Pai Contra a tua filha Contra o teu filho Em nome do Senhor Jesus Diga comigo Eu creio Que essa luta Termina hoje Para a glória De Deus Feche os seus olhos E ore assim Comigo Com muita fé Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A sua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoe As nossas dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu É o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para Todo O sempre E você diz Amém Diga glória A Deus Ovelha querida Que todas as bênçãos Do Salmo 46 Estejam sobre você E eu creio Que essa luta Ela se finda Hoje Para a glória De Deus Antes de você sair Eu quero que você Compartilhe Tá bom Que cada compartilhamento Desse venha a ser Uma benção Na sua vida Também Porque você está Fazendo o bem Levando a oração Uma palavra de Deus Para alguém E que esse bem Volte multiplicado Para a sua vida Deus é contigo Deus te abençoe Amém Amém